Olá pessoal, bem vindo, eu sou o Dan Robinson, hoje eu vou mostrar aqui como a gente conseguir pontuação e XP no K-Drive, um skatezinho né Aí estamos com o meu amigo aqui, Alexandre, mais conhecido como Kenshi, né Alexandre? Bom dia galera, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde né, porque agora são cedinho Bom, primeira coisa eu vou mostrar pra vocês onde que está o K-Drive aqui no arsenal Então você vem aqui, aqui na nave, desceu aqui embaixo E você vem aqui em arsenal Aqui embaixo, tá vendo? Você vai selecionar o modo Tá vendo? Aí você pode selecionar o modo E tem cooperativo, veículos, então você vem em veículos E aqui, tá? É onde você está com o seu K-Drive Até eu estou rompendo um aqui, vou aprimorar Os principais, até pode ver que estou até sem alguns modos Mas o principal, pra roubar rápido, é esse daqui, tá vendo? Part time, tá vendo? Menos 20% de gravidade Quando você estiver em queda livre Ajudando na manobra, né? Popin Mais 30% de altura do pulo, tá vendo? Isso ajuda bastante, né? Inertia, olha lá Mais 4 de multiplicador de pontos de manobra Ok? E também tem o vnerdo Mais 30% de altura do pulo do K-Drive, tá bom? Então esses 4 mods aqui, é o suficiente pra você estar fazendo bastante pontuação E agora, onde a gente vai na pontuação, né? A gente vai lá em Fortuna Você tá em Fortuna, Alexandre? Tô sim, tô aqui no portão Tá, então eu vou lá em Fortuna E eu vou explicar assim, como que se pode fazer as manobrinhas lá Vamos em Fortuna, aqui ó Tamo aqui, né? No planeta Vênus Fortuna Aí eu mudei aqui a posição da câmera Pra poder ficar, a partir das pontuação, Alexandre Não tá aparecendo antes? Bom, tô aqui em Fortuna Vamos pular o filme, e vamos convidar o Alexandre É só a gente ir lá fora, eu nem vou fazer nada Uma viagem rápida, vou dar o dia mais perto do portão aqui ó Aí eu vou explicar aqui, Alexandre, como que a gente fez ontem lá As duas maneiras de upar E é mais rápido Tem que ir Bom Eu vou aqui habilitar, ó, tá vendo? Meu PFT e o Q, né? Meu consumíveis Tem também, tá vendo aqui ó O K-Drive, tá vendo? Lançador de K-Drive Cliquei, vai Ou eu posso deixar o atalho no mouse, né? Se eu apertar o E aqui ó O meu já tá direto ó Eu posso pular, deixa eu apertar Opa Já tá o atalho no mouse aqui Bom, qual que tem a maneira aqui ó? Um pouquinho no básico, ó Né? Pra ficar na água aqui mais plano É bom que o Q, ele desliza E eu apertando o W Tá? Ele tá andando normal E a barra de espaço, ó, Alexandre, ó Ele faz, pode ver que eu tenho uma pontuação lá de 15, tá vendo? Ele dá um XPzinho, tá vendo? Entendi Ok Agora, se eu apertar o W Tentando a barra de espaço, tem que usar o lado esquerdo do mouse, né? Botão do lado... Deu pra direita Quer ver ó Vou parar aqui ó Esse aqui... Direito, ó Eu dou uns loopszinho, tá vendo? Um portal, ó Isso é a ajuda do combo, ó Ele vai aumentar um pouco mais ainda a minha pontuação, ó Quanto mais de frente for a manobra Ele continua fazendo uma pontuação de combo Ó Tentando a barra de espaço Tá vendo? 129, 130, tá vendo? Quando chegar a mais ou menos... 250 pontos Ele... Ele vai tá... Não dando mais XP Tá vendo? 3 mil Lá o 3 mil foi o máximo Tá vendo? Então de novo W Né? Barra de espaço pra ele ficar pulando E o... Botão dentro do mouse pra dar uns botãozinha Se você consegue fazer os pontos aí, ele já vê Tô sim Tá vendo? Agora sim O único mais fácil fazer A gente é no... Tubo Que é mais espelizinho, ó Vamo lá, gente Tubo que a pontuação é a mais rápida Que é atrás aqui do... Ah tá, um detalhe, ó O que você vai fazer, ó Vou aqui no tubo, ó Pode ver, ó Tá vendo que eu tô deslizando, ó Vou mostrar pra aqui Ó Deslizando, ó Se eu estiver andando com W E apertar o CTRL, ó E segurar Ele vai deslizando, tá vendo? Isso só mesmo no próprio cano, tá? Ou uma superfície que tem metálica, ó Apertei o W E vai deslizando, ó E vai deslizando, ó E o contador de combo, o combo tá indo lá, ó Entendeu? Aí aqui que eu... Oi? E também depois com a prática, né, Dan Robinson? Ah, tá fácil Dá pra ir voltando com o mesmo combo, né? É Eu vou tentar fazer isso aqui, ó Eu vou... Tô apertando o W, né Aí eu tô apertando... Vou apertar o CTRL, tô indo Aí lá embaixo eu vou dar um salto mortal Com barra de espaço, ó Aí eu solto o CTRL E venho aqui de novo e... Ó Mas eu não consegui fazer certinho, ó Ó De novo lá embaixo Vou soltar o CTRL e barra de espaço E agora apertar o CTRL seguro E faço de novo, ó E continua contando, ó Tá com 80 Vamos ver até onde vai, ó Achei aqui atrás de novo Solto o CTRL Deu uma manobrinha Com barra de espaço Cai de novo Aí eu deixo o CTRL apertado O CTRL descendo Pra ele tá... Marcando, ó De novo, vai lá Atei o CTRL, barra de espaço Segurei o CTRL apertado E vai mirando e vai ainda Já tô com 230 Só que quando chega a 250, Alexandre Ele não... É... O máximo vai dar 250, né? Ele continua marcando aqui O combo Mas ele não vai dar... Tipo... 4 mil pontos 3 mil... 5 mil pontos, né? 3 mil pontos é o máximo Porque tem um limite, né O limite... É Eu não sei porque ele ia contar, né? Porque você pega e faz o... Ó, aqui eu já errei Mas eu continuo dando coma Um mortalzinho pra dar, ó Aí... Foi, ó Tô com... 400... Tô com 100 vezes 9 aqui, ó Vou tentar ir lá no fundo da mortal Pra mudar a manobra Vou ler e prender o mouse E vai... Uh... Aí eu posso dar outro mortalzinho aqui, ó Que continuar, tá vendo? Aí eu tô fazendo umas manobrinhas diferentes Pra aumentar mais a minha pontuação Tá fazendo dois saltos mortal ali depois Um, dois, três, ó Um, dois, três, ó Eu tô com 630 e pouco, né? Mas eu vou ver que depois de tudo isso aqui Só vai dar 3 mil pontos, ó Vamos ver se eu chego a mil aqui, ó Pra galera Começar a equipar mod É... Se aperfeiçoar aqui Fica molezinho aqui Porque os mod Aquele mod lá de... Gravidade É, porque... Ele dá... Bastante... É, porque sim Eu consigo manobrar bastante É, porque dá combo Ele tá também Eu fico mais leve, né? E eu tô com a Udrink Ela é gordinha, né? Ela tende a ser mais pesadona Isso Se for um personagem Mais magrinha Ele vai conseguir ficar mais tempo aqui no ar, né? Ó, eu tô fazendo um combo alto aqui, ó Tô chegando a mil já, Alexandre Ó, fiz um monte de manobra a mais ali, ó Ó, tô chegando a 900 Ó, no mil certinho, ó Mil Fiz mil vezes 43, ó Aí, pra perceber, ó Tô com mais de mil já Eu consigo usar 700 É, mas é por causa daqueles mods Se eu precisar daqueles mods lá Você vai conseguir fazer mais, entendeu? Porque o mod Ele influencia um pouquinho No comecinho, ó Eu fiz lá, né? Aí eu consegui pelo menos já fazer E o bom que eu vou Ocupando meu XPzinho aqui, entendeu? Eu tô no 27, meu Você viu? É a maneira mais fácil Aí dá pra brincar Vim aqui, ó Na plataforma Vou mandar um outro Ocuping, né? Não consegui Chegar no cano de novo Aí você caiu no cano, Alexandre? Se você cai no cano Você faz umas manobras e volta Vou fazer diferente Eu vou cair ali Bora Tentar voltar Consegui Tem que voltar de novo E Se ficar só no cano Se conseguir ficar só no cano Completando Essa manobra Indo e voltando Dá um bocadinho aí, viu? Dá Dá até pra brincar Se você conseguir pegar aquele Peguei aqui Peguei aquela do lado, ó Vou manobrar aqui Vou tentar pegar esse do lado aí Eu vou Vá nesse Dali E pro outro canal ali Aí pode ser treinado nesse corrimão aqui, ó Mas Eu tô sem moda Log de nenhum nesse daqui Aqui é mais difícil, tá vendo? Agora é mais simples Você chegar aqui Fogar Urra Eita, que certo E aí você vai fazendo as manobras bonitinhas aqui Vamos lá pra... E aí você vai, ó Com uns 130 mil Vou fazer só... Um Um 250 Pra ver que dá certinho 3 mil Ponta E aí você vai Banar aqui, ó Mais ponta Se conseguir fazer assim, galera E o cano ele continua mantendo ponta E aí que deu Bom, seria isso aqui, Alexandre Você tem alguma dúvida, Alexandre? Tem alguma dúvida, o pessoal que tiver na internet aí? Esse padrão mais fácil que tem É você pra... Não, não Até agora não, né? Né? Eu daqui mesmo foi o melhor método assim que eu já vi assim Mesmo na prática e na teoria mesmo daqui é o melhor que eu acho É E agora eu preciso pegar os mods, né? E não é tão caro aqueles mods lá, quer ver? É baratinho, é baratinho e é fácil de upar É Aí eu vou te mostrar também, Alexandre Vamos aqui fora, ó Vou mostrar pra eles aonde que compra, né? Isso É bom aqui, ó Vou botar a infortuna Pra mostrar onde que compra os mods lá E onde que equipa, né? Também, né? Você tinha essa dúvida, não tinha também? Também É, então Aí eu faço o passo a passo aqui, ó Pra você ver Aí já tá no 27 meu quadrive aqui, já dá pra... É, me tirou uma dúvida, Dan Tem que aprimorar ele, não é? Pra ganhar os pontos de maestria É, quanto mais... Quanto mais... O quadrive é assim Eu vou mostrar aqui quantos tem, ó Depois você pode até olhar no vídeo lá, né? A gente vai ver, ó A gente vai ver Vou apertar o ESC aqui, ó ESC, né? Viagem rápida E Rocket, tá vendo? Compra e construa as... Cadrives Tá? Eu vou montar, ó Montar Cadrive, tá vendo? Ou você pode tá comprando os mods também, tá vendo? Ó, eu tô com 15 mil de pontos Minha reputação diária Contou bastante maestria Eu tenho 27 mil Então eu tenho mais 19 pontos aqui pra... 19 mil pontos pra poder tá usando Aqui o Ferengas, quer ver, ó Aqui você vai comprar os... Ó, esse Poupim, tá vendo? Ele usa 7 mil De reputação Tá vendo? Que é o principal E tem o de gravidade, cadê, ó Esse aqui também é a altura do pulo, ó Custa aqui 12 mil Acho que tem mais outros aqui Nitro Eu mostrei aquela hora lá Ah, tem o... Aquele baratinho Aquele Air, né? Tá vendo? Tem uns 7 mil Aquele com 15 mil Mais ou menos Você consegue comprar os dois... Os dois bons, viu, Alexandre? Os dois montados já? É, o Air Time, né? Que dá menos gravidade E o Poupim Com esses dois aqui Você consegue fazer umas manobras boas, viu Aí depois quando eu levo ele ao 30 A gente tem que aprimorar ele Pra ganhar a experiência da maestria, é isso? É, aí depois sim Se você vim aqui, ó Montar com a Drive Você tem o quê? Você tem que fazer quatro pranchas, né? Nós vivemos nos vetos Não apenas Isso Aí cada prancha que você quiser montar Vamos montar uma aqui, ó Você monta a prancha aqui, né? Você tem que comprar os pontos dela com Com as partes, né? São quatro partes Com a reputação da Rock, né? E aí da altura do pulo Também na altura do pulo Velocidade de Velocidade Tempo de recarga Velocidade Normal, né? Se você vem aqui, ó Ou você pode comprar também, tá? Tem especial do dia Com 57 platinas Você já compra um montadinho, tá vendo? Até baratinho ele, né? Compensa, eu comprei dois Ou ele tá montando com a reputação Ou comprar Tá vendo? Com 57 platinas Você já compra o quadrive já montadinho E o bom que ele já vem com Já vem com 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 Porque você tem que culpar ele a primeira vez Né? Aí você põe o nome nele E aí você põe de novo Aqui ele já tá Já tá culpado a primeira vez direto, entendeu? Mas eu acho que a galera vai querer comprar por esse preço aí É, você tem Existe muita gente apressada igual a nós É verdade Pra passar de maestria, né? É, eu comprei o dois deles, né? Eu vim aqui, ó Quando eu comprei, eu comprei Se não me engano ele... Vai falar Se não me engano ele... Se não me engano ele dá um 6k de experiência ou é 3 eles? Acho que o quadrive é como se ele fosse o Cubrou, né? Ele é uma... É... É... Seis, né? É, porque assim, eu vou subir a maestria aqui, ó Pra eu subir a maestria já tá meio mais complicado, tá vendo? Então assim, eu tô quase chegando no 27, que é o máximo Mas eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo os quatro quadrive, né? Que faltam fazer mais dois Mais três, o pá E mais umas kit gun E mais umas seis armas faltam só Do resto, né? Mas é isso aqui Beleza, pessoal? Deixa seu joinha, seu likezinho aí Quer deixar um recado aí, Alexandre? Só pra se inscrever mesmo no canal do Dan aí Se quiser jogar com a gente, galera Pode adicionar aí que nós todo dia estamos jogando aí, viu? Beleza, então Tenha um ótimo dia aí Até breve Falou aí, pessoal Até mais